Todos nós seremos desprezados em algum momento, de forma leve ou talvez intensa. Talvez uma pessoa não goste de ti, talvez todas discordarão da sua ideia e te rejeitarão. O seu plano, a sua vida, a sua aparência, esses elementos individuais serão sempre alvos de julgamentos. Porém, apesar disso, parecer ruim é algo que não faz muita diferença para a sua vida. Claro que você não pode ser alguém que irrita os outros facilmente. Você não deve ser um indivíduo chato ou inconveniente. Porém, se você está na sua, trabalhando quieto, focado em suas tarefas e tem alguém te desprezando, o que isso de fato muda? Se a pessoa tem tempo para te julgar e desprezar, se ela tem tempo para tentar te incomodar, logo ela é uma desocupada e não passa disso. Por essa razão que quando você sentir que uma pessoa está desempenhando aquele famoso papel da pedra no seu sapato, Apenas tire o sapato com calma e jogue a pedra para longe. Em outras palavras, continue o que está fazendo e distancie-se cada vez mais desse falatório inútil. Porque quem julga, quem critica, quem tenta te rejeitar, mesmo quando você está na sua, não passa de uma pessoa perturbada Que não tem a capacidade de fazer algo por conta própria. E pessoas assim, fracas desse jeito, não devem nunca te incomodar. Você jamais deve dar atenção para indivíduos fracos e desocupados. Já que eles não incomodam realmente. Eles não mudam em nada o seu desempenho. Porque tudo que se trata deles é uma total indiferença para ti. Sério, a partir do momento que colocar isso em mente, você verá que de fato não muda em nada. Essas pessoas não podem te atrapalhar realmente. Sem contar que se durante o seu caminho alguém não gostar de ti, ou uma pessoa te desprezar, É sinal de que você na verdade está no caminho certo. Porque o sucesso incomoda. Se você está progredindo, pode ter certeza, haverá alguém sempre fazendo tolices ou fazendo coisas para chamar a sua atenção. Mas pessoas assim, emocionadas, basta lidar com a inteligência. Porque enquanto elas são irracionais, basta você racionalmente pensar em como lidar com elas. Caso seja necessário lidar. Porque na maioria das situações também é só se distanciar mesmo, não tem segredo. Mas o ponto é, faça questão de demonstrar que elas não te incomodam. Brinque com o desprezo delas. Faça silêncio quando quiserem a sua resposta. E permaneça calmo se elas gritarem, desesperadas pela sua atenção. Gente assim é desocupado, desequilibrada. Indivíduos que acumularam tanto fracasso em suas vidas que qualquer pingo de sucesso já sentem raiva. E quando digo sucesso, não se trata exatamente de dinheiro. Se trata de paz e felicidade. Enfim, você será rejeitado, será menosprezado, mas no final das contas nada disso muda. A longo prazo nada dessa rejeição muda. Se você tem o foco, se você tem desempenho, se você é diferenciado, logo conseguirá o que quer. Apenas não deixe que esses tolos te incomodem. Porque caso um dia você se incomodar com esse tipinho de gente, é sinal de que você não está equilibrado o suficiente para alcançar o que tanto quer. Apenas não deixe que esse tipo de alcançar o que tanto quer.